Meus amigos, eu quero aproveitar esse meu tempo aqui para falar de alguns eventos que aconteceram e estão acontecendo. Nós tivemos aqui, primeiramente, o Festival Dejandanças, completando aqui a 46ª edição. Quero parabenizar a Dejane, a Dóris, a Sílvia, a Andréia, os demais professores e toda a família que participou. Foi um espetáculo fenomenal. Tivemos a presença também do Luiz Ernesto Maia Pereira. Estive junto lá com a minha namorada, Munique. Foi muito legal. Parabéns, então, Dejane. Toda a história, todo o belíssimo trabalho na 46ª edição desse grande Festival de Danças. Já está no calendário do município de Cascavel. Tivemos uma homenagem de honra aqui a Dejandanças, juntamente com a Dejane e com a Dóris. Então, parabenizo demais. Que é uma vida, né? A 46ª edição da Dejandanças é uma história de Cascavel, uma pujança de todo o seu trabalho e de todo o seu empenho.